Como você prefere se expressar? Palavras? Gestos? Sons? Imagens? Qual cultura você mais curte? A digital? A impressa? Ou a analógica? Você já pensou nas conexões entre todas as mídias? Por meio de oficinas práticas, vamos explorar e ampliar as experiências de vocês no universo das várias mídias, com destaque as digitais. Faremos fotografias, vídeos, memes, desenhos e muito mais. O itinerário formativo Mídias e Cultura Digital é uma trilha que faz sentido na vida e para a vida dos estudantes. Venha com a gente!